Então, vambora de carona aí com o clandestino? Tamo junto com a banda do canal clandestino, tia, né? O canal que tem mijo de égua. Tamo aqui saindo, tentando sair de Londres, né? Obviamente o horário é aquele que colabora com a companhia. 3 e 10, temperatura 20 graus. Tamo aí mais uma vez com o hashtag famoso que vocês gostam. E que os fãs boys odeiam. Pô, esse tempo atrás, o cara comentou num vídeo meu lá, né? Do GPS, né? Ele falou assim, é, o cara tá reclamando aí, não sei o que, não dá conta de sair do meio do mato, né? Eu quero ver você dirigir dentro de cidade, com essa carreta aí. Isso aí não é nada, não. É, pois é. Quero ver você aí fazer entrega aí com uns 15 metros aí dentro da cidade. Esse capital europeia aí, ó. Quero ver. Tá sorrindo por quê pra mim? Minha parte olhando, rindo, eu falei, eita. É, o cara queria ver eu fazer a entrega dentro da cidade, né? A gente só anda no meio do mato. Porque Londres é fazenda. É roça. Como alguns aí gostam de cagar nos comentários aí, pra passar vergonha, né? Passar aquela vergonha básica. Bom, na frente desses Burger King, McDonald's, lugar assim, tá cheio de brasileiro com casmota, hein? Passei do lado de um ali, tinha umas 10 motinhas paradas lá, com os caras do BR, né? Tudo rindo um na cara do outro. Eu acho que aqui eu tenho que virar a esquerda e depois a direita. Tá? Como é que era aqui? South Circular West, South Circular East. Brixton. É a esquerda mesmo. Então já vamos aqui, ó. E agora pra cá. Aqui nesse parque aqui, anos atrás, eu vim trazer umas bicicletas, né? Que tinha tipo uma maratona de bicicletas. Os caras saíam daqui, acho que ia até Brighton pedalando, alguma coisa assim. A gente veio com um baú da TNT, né? A gente veio com um baú da TNT, né? É no parque de Clapham. Aqui vai juntando com o horário da saída das escolas, vai aumentando as mamães, né? Que começa a ir nas escolas pra pegar a criançada. A maioria das escolas aqui não tem estacionamento, né? Então fica tudo aí na beirada da estrada aí. Aumentando o trânsito. E a gente tem que trabalhar com o horário. Complica, né? 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 Amanhã eu tenho mais duas entregas aqui dentro Para complementar Uma é ali no E20 E a outra é no Greenwich, eu acho Devo Mas a gente tem que voltar para cá de novo A gente tem que voltar para cá A gente tem que voltar para cá A gente tem que voltar para cá E o cara é hoje Ah dia Ó, o cara atende o telefone e tá falando com o outro lá, ué. Então, ó, a senhora vai entrar, vai ficar aí? Como é que é isso aí que eu não tô entendendo? Tá mais pra lá, tá mais pra cá do que pra lá? Olha aí o problema dessas faixas aí, ó. Ficou com a bunda ali em cima, ele tomou multa. O problema é que aqui nem adianta ainda. Ficou com a bunda ali em cima. Vou chegando aqui pra frente aqui, não quer abrir aqui, vou dar o pulo lá, né? Eu já tomei duas multas nessas faixas aqui, ó. Cento e quarenta cada uma. Ou passa, ou caga, ou desocupa a moeda. Cento e quarenta. É um pouco sargada o negócio. Estrada. 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 Estrada das faixas zigue-zague, o pessoal pergunta aí até hoje, né? É porque vê direto nos vídeos aí, né? São proximidade, né? Já fiz até um vídeo falando sobre isso aí, não custa nada repetir, né? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, porque tem a faixa de pedestre ali perto, né? Então, quando tem elas assim é porque tá perto da proximidade da faixa de pedestre, né? Então, vamos lá. Três e vinte. Conseguir chegar até ali, perto de Lilcham, aquela região ali, seria bom. Antes das cinco, né? Antes das quatro, quatro, cinco. Tchau, tchau. 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 Ali tem a bendita pontezinha abaixo, ó. Quatro metros e um. Olha, já viu aproximando, acho que deve ter sensor aqui, né? Já ligou a letreira. Quatro metros e um. Altura treze pés, ponto seis. Veículos altos, virar à esquerda. Navegador visou aqui também, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a gente passa bem devagarzinho Aí você escuta só a cabeça fazer Poc! Bateu o chifre Passa raspando Passa raspando 17 minutos de vídeo Vamos encerrar por aqui Que aí a gente não precisa editar nem nada Aquele passeiozinho dentro de Londres Já a gente faz mais um aí pra complementar Curtiu já sabe aquele like pra fortalecer a amizade é nóis Aquele beijo na bunda e até a próxima aí Boa!